Para cobrir os déficits gerados pela queda na arrecadação dos royalties do petróleo, o governo do Estado apresentou a proposta de emenda constitucional nº 20 de 2016, que remaneja os recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento, o FECAM. Em audiência pública no auditório da LERJ, os parlamentares e representantes de instituições ambientais defenderam que a PEC seja rejeitada em votação no plenário. O oceanógrafo David Zee destacou que a importância do fundo vai além de questões ambientais. O FECAM não é apenas a questão do meio ambiente, mas principalmente a questão da saúde pública, a questão da economia do Fluminense em função do turismo e uma série de outros fatores que beneficiam efetivamente a infraestrutura e a qualidade de vida da sociedade fluminense. A perda desse recurso significa um atraso muito grande porque a sociedade tem uma demanda muito grande por serviço de infraestrutura urbana. Ao longo da Baixada Fluminense nós temos uma série de problemas nos rios que drenam uma grande quantidade de resíduos, de poluição, de lixo para dentro da Baía de Guarambara. Então uma forma de tratar os rios dessa região, sem dúvida nenhuma, é a questão da dragagem desses canais, desses rios, a questão da recuperação da vegetação ciliar e principalmente do saneamento básico dessas comunidades. Então à medida que a gente perde esse recurso, muitos desses instrumentos vão ser perdidos junto com essa extinção do FECAM. O presidente da comissão, o deputado Carlos Mink, disse que a aprovação da PEC pode gerar mais problemas do que soluções. Com o recurso do FECAM, o saneamento da Baía de Guanabara passou, em sete anos, de 18% para 50%. Barra e Jacaré-Paguá passou de 5% para 55%. Então o que acontece? Essa emenda retira os recursos do FECAM. O que diz a emenda 20? Diz que esses recursos só irão para o FECAM depois de resolver todos os buracos do Estado, inclusive a questão da Previdência. um rombo de 15 bi, que a gente está ajudando a combater. Aprovamos, ano passado, 26 projetos para diminuir o buraco. O FECAM atualmente são 300 milhões, ano. Nem resolve o problema da Previdência e cria vários outros. Por exemplo, para o saneamento, para a dragagem dos rios, que combate as inundações, morte de pessoas. A educação ambiental já está parada. Então você não resolve um assunto e cria vários outros. Eu acho que nós vamos conseguir derrubar a emenda constitucional. Nós falamos com o presidente Pisciani, ele é sensível. A nossa estratégia é botar para votar e derrotar essa emenda. Eu pergunto, que deputado, em ano eleitoral, vai votar contra o saneamento, as dragagens e a recuperação dos rios? Eu acho que nós vamos ser vitoriosos. Eu acho que nós vamos ser vitoriosos. Transcrição e Legendas Pedro Negri